Com a queda na venda de carros, demissões e férias forçadas atingem as montadoras por todo o Brasil. E não são apenas os funcionários que sofrem as consequências. A reação é em cadeia. Quem depende do setor também é afetado. Gilvane é funcionário de uma montadora em Gravataí, na grande Porto Alegre. Mas hoje não foi trabalhar, nem irá pelos próximos 14 dias. E ele não é o único. Com a queda na venda de carros, a montadora decidiu parar a produção e dar férias coletivas a 10 mil funcionários. O bom de dar férias é quando consegue descansar, né? Se tu não consegue ficar descansado, tu não sabe o que vai acontecer. No mês passado, os trabalhadores já tiveram o day off, dia de folga remunerada. A medida não ajudou a diminuir o estoque de carros no pátio. A empresa informou que a medida foi um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos para tentar evitar demissões em massa. Em São José dos Campos, São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes e Joinville, a montadora também deu férias coletivas aos funcionários. Tu perde o emprego, fica difícil de tu conseguir o emprego em uma outra, porque ninguém está contratando. Todo mundo está demitindo e as que não estão demitindo estão usando de outras maneiras para garantir o emprego do pessoal, né? Vamos tocando o barco, né? Toda a vida é esperança, né? No ABC Paulista, região que concentra grandes montadoras do país, demissões e férias coletivas dos funcionários afetaram também outros setores. Como mostra o repórter Emerson Ramos. Na loja de sapatos em São Bernardo do Campo, as vendedoras não têm muito o que fazer, desde que uma montadora aqui perto deu férias coletivas para os trabalhadores. Não tem de nenhum cliente ainda hoje. O dono diz que a situação vem piorando desde janeiro. Já vinha mal, né? Com 20%, 30% de caída, mas esse ano caiu muito. Nesta ótica, no mesmo bairro, não é diferente. Tem dia que não entra ninguém, ninguém mesmo. Que a gente entra, fica sentado assistindo uma TV. Ali do outro lado da rua fica uma fábrica de caminhões e ônibus que mandou embora 500 funcionários. Os metalúrgicos sempre foram os principais clientes desta churrascaria. Com as demissões, o movimento aqui caiu pela metade. O dono lembra do melhor momento, em que as mesas eram disputadas. Brigava por mesa, hoje a gente briga por cliente. Na padaria também, muitas mesas vazias. E o Sérgio já não comanda a chapa cheia, como antes. Ficava só aqui na chapa. Não tinha tempo pra nada. Ficava outro rapaz aqui na copa e mais dois lá fora atendendo. O dono decidiu fazer um rodízio de folgas entre os funcionários. Por enquanto, tenta evitar qualquer demissão. Descansa uns oito dias um, oito dias outro. Que é pra quando voltar a trabalhar, pra eles virem com força, né? Estamos lutando pra não mandar ninguém embora. Então, vamos ver o que é que vai dar, né? De momento, tá difícil. Tchau, tchau.